Pessoal, tudo bem? Anderson. Bom, tô aqui pra mostrar a minha Twinstar, feita aí em casa. Eu usei tela de alumínio, eu comprei no Mercado Livre, o rapaz tá vendendo uma tela de alumínio. Porque como é que isso faz eletrólise, o metróleo enferruja, ele oxida, né? Então eu pensei no alumínio, mas mesmo assim o alumínio tá oxidando. Bom, como eu não tinha um timer, eu usei um Arduino. Eu programei ele pra acionar durante 3 segundos, 3 minutos. Bom, o que eu fiz? Eu liguei manualmente e fiquei cronometrando tempo até que as bolhas encham o aquário inteiro, né? Esse aquário são de 360 litros. E a programação tá assim, ele liga durante 3 minutos e depois desliga durante 10 minutos. Passou os 10 minutos, liga os 3 minutos normalmente. Tá, isso ininterrupto. Não tem programação dia, não tem programação noite. Eu vi que o pessoal tem usado aí o timer, né? Mas eu, como eu não tinha um timer aqui disponível, tinha um Arduino, eu optei por fazer isso. Bom, tô usando uma fonte de 15 volts por 30 amperes. A corrente tá em torno de uma pedra em meio, tá? Eu usei aqui, o plástico era um ralo de cozinha, ou de cozinha, ralo de chão. Eu só cortei ao meio e colei as duas placas. Só dei os meus fios, né? Então tá aqui a fonte. Tá aqui o Arduino, né? Aqui o meu drivezinho de disparo. Tô usando um MOSFET aqui. Nem tá quente o MOSFET. Pode ver que a névoa tá bastante concentrada, tá fazendo bastante névoa. Bom, e é isso. Pra quem não conhece a Twinstar, ela faz eletrólise na água. Onde ela quebra a molécula da água, né? E separa hidrogênio do oxigênio. Bom, o pessoal, eu ouvi os comentários que ajuda, mata algumas bactérias, alguns fungos, oxigena a água, mata algas. Que querem mais os benefícios? O problema de fazer eletrólise na água é que ele vai deixar na água ácida, tá? E quanto mais ácida a água, agora desligou. Então daqui a 10 minutos ele vai acionar novamente. Quanto mais ácida a água, maior vai ser a eletrólise. Por quê? Devido aos íons que estão na água. Bom, eu tô usando, eu montei ele esse final de semana agora. Olha, ainda tá sendo neva porque as placas, elas ficam carregadas eletricamente. Então até elas dissiparem a energia, ainda continuam correndo eletrólise aí, ó. Vejam. Ainda tá sendo algumas nevas. Bom, eu tenho um problema de água nesse aquário. Aquela água que... Tipo musgo, né? Tá vendo? Elas tornam... Elas agarram... Elas agarram na... Na planta aqui. E não deixa a planta respirar. Essa aqui é uma planta do tipo carpete. Tô esperando ela pegar aqui. Tenho mais algumas aqui. Eu tô com esses acarabandeiros aqui, mas eu tô querendo dar um fim a eles, porque eles tão arrancando todas as plantas do... E comendo tudo. Eu coloquei aqui, mas me arrependi. Inclusive, quem quiser, estou doando. Tá certo, pessoal? Bom, era isso aí. Bom, falando de novo um pouquinho da Twin Store. Eu... Eu peguei essas placas de alumínio, pensando que não acontecia a oxidação, mas ocorre. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Tem uns negócios branco. Ficava esbranquiçado. Ó, tá vendo? Na parte de baixo, parece que tá tudo esbranquiçado. Tem um... Não dá pra explicar o que é. É... Mas também tá sofrendo oxidação também. Eu pensei que não ia ocorrer. Bom, eu já entrei no Mercado Livre, já procurei. Vou pegar a placa, vou pegar a tela galvanizada. Tela de aço inox. E testar. Ver qual vai ser a mais resistente aí e testar. Tá certo? Ó, olha a carabandeira. Arrancou, ó. Meu Beto... Ah, também, ó, pra quem fala que Beto não é aquário... Aquário comunitário e aquário com uma coluna de água maior que 30 centímetros. Tá baboseira, meu Deus do céu, viu? Bom, Beto é um peixe. É um peixe semi-pulmonado. Ele respira oxigênio. Ele respira água. Ele tem uma câmara, onde ele, na falta do... Quando a água tá pobre em oxigênio, ele ingere o ar, mistura com a água e passa pelas brancas. Pelas guerras, né? Tá aí, ó. Feliz e contente, ó. Tem esse Beto aí. E também tem uma fêmea. É, tem essas molinés aqui, mas essas duas aí eu não sei, não. Tadinho. Essas duas logo logo vão pro saco. Estão doentes. Esse também é um dos motivos por qual eu coloquei essa Twin Star. Um mocinho ali. Olha, agora a minha fêmea de Beto. Boa pergunta, hein? Cadê ela? Ela estava por aqui. Ah, está lá no fundo. Mais, ó. Está vendo? Vocês podem ver que ela sai respirando. Ah, tem o camarão. Estava procurando ele. Já sumindo. Mais um mito detonado. Está vendo? O pessoal fala que o Beto respira água. Respira o ar. Vocês estão vendo? Olha o macho aqui, ó. Acho que eu coloquei aqui ele está correndo. Ela está atrás do tronco. Estou tentando focar aqui no celular. Filiu, não precisa ficar aí no lugar. O gato estava lá em cima, eu não posso deixar aquela parafernália ali, senão eles vão morder aquilo, eu vou ter que colocar em uma caixa. Eu só tinha os arduinos nano, mas acabaram, aí eu peguei esse mega que eu tenho aí, mas vou fazer um com o arduino nano. Bom, está o aquário pessoal, comunitário. Polistinha, aquelas molinés ali estão doentes. Quando eu comprei, no primeiro dia elas já estavam doentes, até estavam se alimentando, mas agora para de se alimentar. Infelizmente elas não vão me enganar não. Comedor de alga, mocinha, neon, agulhinha, tem peixe lápis aí também. Os lápis. Bom, pelas minhas contas aqui, faltam mais dois minutos para a twin estar acionada novamente. Tem bastante bolha aí, mas também é por causa do CO2. Bom, eu... vamos ver. Eu quero que essas plantas vinguem. Eu quero formar um carpete aqui, eu nunca formei um carpete. É essa que está pegando mais ou menos. Eu havia plantado só aqui no meio, então ela já está espalhando. Isso aqui já vai fazer um ano, um ano ou mais. Eu nunca consegui formar um carpete no meu aquário. Aquela ali o cara quer ficar de fundo. Depois eu vou enfiar a mão lá e ter que... Está suja, escorreu o ano. Depois eu vou ter que enfiar a mão lá e replantar. Está ali meu difusor de CO2. Olha o meu beta macho. Bom, nove minutos. Bom, daqui a pouco eu já vou dar dez. Descortando os três do acionamento da twin star. Então provavelmente acho que com dois minutos você vai voltar a acionar. Vamos ficar de olho aqui. Bom, falando mais sobre a twin star. Eu não sei o que mais que eu posso dizer. Eu já falei que estou usando uma fonte de 15 volts. Essa fonte tem 30 amperes. Porém aqui com a twin star. Ah, a distância entre as placas também contam. Quanto maior a distância entre as placas, quanto menor na verdade, aumenta a corrente. Porém isso também vai depender muito da qualidade da sua água. Se a sua água for uma água ácida, às vezes nem precisa estar ácida. A água pode ter íons. Normalmente quando a água fica ácida, eu não sei vocês, mas eu costumo pôr carbonato de sódio. E carbonato de sódio tem íons. Então isso aumenta a condutividade elétrica da água. Eu sou engenheiro, então por isso que eu estou falando. Bom, não tem jeito mesmo. Os metais vão superar óxido de redução. devido aos eletrodos aí da twin star. E como eu já falei anteriormente, eu vou tentar achar um material que seja mais resistente à corrosão. O ideal é ficar trocando a polaridade. A hora você deixa uma placa com positivo, depois a hora a mesma placa com negativo. Por quê? Conforme troca a polaridade, a placa que estiver recebendo a fase negativa da tensão, ela vai sofrer áuxirredução. Então, se você deixar uma polaridade só, só uma placa vai... Uma vai se desgastar e a outra vai sofrer o acúmulo de materiais. Então você fazendo isso, você deixa as duas equilibradas. Bom, 11h49. Daqui a pouquinho aciona novamente. Vocês podem ver que já não tem mais névoa no aquário. A aquário está limpa. Eu estou com a luz aqui do... Não sei se dá para desligar filmando, mas já foi. Estou tentando tampar a luz aqui, mas... Deixa eu ver. Ficou laranja. Vamos lá. 12h. Deve estar para ligar já. 12h30. Bom pessoal, aí para quem tiver paciência, eu não sou youtuber, não gosto de ficar editando vídeo, porque é muito chato. Então está aí, para quem tiver paciência, é só adiantar também o vídeo no YouTube. Depois também eu vou postar o código fonte do programa do Arduino, para quem quiser fazer, e o esquema elétrico. Olha lá. Acionou. Então com 3 minutos, a névoa já vai preencher o aquário inteiro. Oi, filho. Então vai ficar durante 3 minutos, e depois desliga novamente. Ó a gata, está pegando os piches. Ó o bicho está tentando. Agora eu vou ver que a névoa, a névoa gerada, toma conta do aquário inteiro. Eu tenho aquário com Samp, o meu retorno da água está aqui. Daqui que sai o retorno da água. Acabou não. Deixa eu pegar ele daqui, que se não... Tentado. Esse gato eu vou te falar, viu? Eu tenho uma bomba ali, só para a movimentação da água, que eu não gosto de deixar a água muito forte também. Então ela está soprando ali, né? Mas está esperando bem a névoa pela aquário. Bom, está aqui o arduino. Esse LED laranja indica que está sendo acionado, por PWM. Quando o LED apagar, vai desligar a Twinstar. Olha lá, apagou. A Twinstar desligou. Bom, tudo certo, pessoal? É isso aí. Um abraço, até mais. Um abraço, até mais.